Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Atero da China, sou eu Kai, bom, enfim, esse vídeo aqui é uma OCT, Oficina de Criação de Personagens, e o tema dele é uma metáfora, é uma metáfora que eu vou utilizar aqui para fazer uma leitura, é a moeda de troca, o tema dele, moeda de troca. O que eu estava pensando quando eu pensei sobre esse tema? Vou fazer uma analogia com moedas mesmo, com moedas nacionais ou moedas diversas, pensa por exemplo que você está em um país, no seu país, tipo o Brasil, e você tem real em mão, sei lá, digamos que você tem 10 mil reais na sua mochila, e você vai viajar, e você vai para um país diferente, um país onde não é a mesma moeda, você, por exemplo, vai para a Inglaterra, que tem a libra inglesa, libra esterlina, libra alguma coisa, ou você vai para um país que eu saiba qual é a moeda nacional, por exemplo, os americanos, os Estados Unidos, você vai lá ver o dólar, porque o dólar é a única moeda nacional que eu sei, bem, e tem o ien também, vai para o Japão ou para os Estados Unidos, um dos dois, e com seus 10 mil reais em mãos, quando você vai com seus 10 mil reais em mãos, e você, por exemplo, vai pagar uma passagem, ou comprar alguma coisa para comer, ou fazer qualquer coisa que você queira fazer no país estrangeiro, e você vai pagar com o dinheiro que você levou, ele pode ser aceito, ou ele não vai ser aceito? Então, a grande maioria dos comerciantes, eu acho que eles não aceitariam, porque você teria que trocar a moeda numa casa de câmbio, você teria que fazer uma espécie de esforço extra, levar o dinheiro para um lugar, para receber o dinheiro oficial do seu país em troca, então, o que se exige de uma pessoa, quando ela está num país estrangeiro, é que ela faça esse tipo de troca, e não que ela exija que o comerciante, ou que o cara que vá, do qual ela vá adquirir o produto, faça isso, então, é mais fácil uma pessoa ir num país estrangeiro, ir para uma casa de câmbio, e fazer a conversão do dinheiro, pega, sei lá, os seus 10 mil reais, não sei se em dinheiro vivo ou não, mas em uma hora ou de outra, você vai fazer uma troca, e vai converter para o dinheiro local, e nisso você vai poder utilizar a moeda local para consumir os produtos locais. Você pode pensar também que você não tem dinheiro, que você está viajando com a mão atrás, a outra na frente, o que você faz para você conseguir consumir alguma coisa no país? A grande maioria das lojas não vai vender para você. Você chega e fala, não, eu trabalho aqui de graça por um dia, se você me vender isso aqui. Às vezes funciona, depende muito do local. É uma metáfora mais ou menos essa, você precisa do dinheiro local, para você conseguir se comunicar com a compra dos produtos locais. Se você não tem o dinheiro local, você tenta o dinheiro universal. O dinheiro universal é coisas que podem ter valor fora do país, por exemplo, você tem um celular. Aí você dá o celular para a pessoa, e a pessoa te dá em troca uma equivalência. A equivalência pode ser o produto que você quer comprar, ou o dinheiro mesmo do lugar, para você ter a moeda. Meio que a casa de câmbio seria a pessoa que te daria o dinheiro, e você daria o produto para ela, e esse produto teria um valor arraigado. Digamos que o celular valia mil reais, e em dólar ele valeria 300 dólares no máximo. Então você ganharia cerca de 300 dólares dando um celular de mil reais, que valeria 300 dólares. Mais ou menos essa ideia. Por que eu estou usando essa metáfora de moeda? Porque se você transferir a metáfora de uma moeda para a metáfora de moral e de cultura, é a mesma coisa. Digamos que você entre na faculdade de filosofia portando a moral da matemática. O que acontece? Você tem que ou converter a moral da matemática em filosofia, ou seja, estou falando só um exemplo, que pode ser para qualquer lugar. Isso aqui não é só na filosofia. Isso aqui também é ir da favela para a classe média, ou para a classe alta. Isso aqui também é você ter costumes diferentes em um bairro ou outro, cidade ou outro, ou mesmo país ou outro. Também país encaixa, claro. Mas a pegada é. Você tem ali, vou usar o exemplo da filosofia como um exemplo mais universal, no sentido dele ser o mesmo exemplo para tudo quanto é coisa. Você vai lá, você é um matemático. A sua moeda não vai ser aceita porque você não está falando língua. Você não vai chegar em uma prova de filosofia, ou em um trabalho de filosofia, e fazer um monte de cálculo e entregar para o professor. Você vai seguir o roteiro, fazer a argumentação, utilizar conceitos, analisar filósofos ou pensamentos diversos, contextos diversos, sugar aquilo, fazer argumentações justificativas, desmontar o texto, remontar os argumentos. Isso é debate filosófico. Então você vai usar a moeda da filosofia. E a mesma coisa que, como eu falei, a metáfora encaixa se você pensar em moedas em outros países. A pegada é. E se você não é um matemático, se você não é um acadêmico, se você é uma pessoa, digamos, desprovida das ferramentas ou da parte monetária da moeda que você está ali. Você não pode consumir ou interagir com aquele ambiente se você não tiver a mesma moeda, ou seja, os mesmos símbolos, os mesmos signos, os mesmos valores. Em tese, os mesmos valores. Você tem que compartilhar os mesmos valores para que você seja ouvido, que é para você esteja inserido dentro de um contexto de relação. Essa é a pegada mais central do negócio, é a espinha dorsal. Se você tem filosofias pessoais, digamos que você é uma pessoa que nunca estudou filosofia na vida. Ou que você é uma pessoa que nunca estudou matemática, mas sabe fazer conta. Ou que criou um sistema matemático novo. Só que só você sabe. Ou você é um geógrafo que mudou o nome das coisas. Ou que mudou a orientação das coisas. Ou que se você é um, digamos, vou extrapolar aqui. Se você é um cachorro. Qual credibilidade você tem no diálogo com a moeda de um país diferente? Com os valores de um país diferente? Se você é um cachorro, você é considerado automaticamente incapaz de conhecer matemática. Incapaz de conhecer geografia. Incapaz de conhecer filosofia. Levando para um campo mais humano, entre semelhantes. Se você é alguém que não é da área, você é considerado incapaz. A menos que você tenha os códigos. A menos que você tenha a moeda. E a moeda que você tem, não vai ser aceita ali. E para trocar para uma outra moeda, você vai ter que ter um valor equivalente. Só que sua moeda vai ser desvalorizada. Digamos que você, numa pessoa normal, e tendo, sei lá, um milhão de plástico. O nome do seu dinheiro é plástico. Você tem um milhão de plástico. Só que esse um milhão de plástico, ele equivale a apenas dez centavos de filosofia. Então, a cada um milhão de plástico que você tem, você consegue dez centavos em filosofia. E quanto que custa um pão nesse país da filosofia? Ele custa um real. Você vai precisar de dez milhões de plásticos, que é o seu dinheiro que você tem. Que vai exigir que você trabalhe, por exemplo, quatro, cinco, dez anos para conseguir esse dinheiro. Para que você converta esse dinheiro em um real de filosofia. E possa comprar um pão no país da filosofia. O que eu quero dizer aqui? Que você é obrigado a acumular valor em você mesmo. A ser uma arquitetura, um ser equivalente, em certo sentido. Ou, pelo menos, um mínimo instruído. Para que você seja, no mínimo, aceito e consiga fazer uma troca com a pessoa. Estou usando o termo de financeiro porque encaixa. Porque se você pega, por exemplo, uma pessoa que não está acostumada com esse tipo de local. Ela tem uma moeda ali. Ela tem o dinheiro dela. Só que o dinheiro dela é considerado desvalorizado nesse outro país. Então, ela é agredida, excluída, tem preconceito. Ela não conseguiria nem se alimentar. Ela morreria de fome. Ela morreria de frio. Ela não conseguiria ter nada. O trabalho dela é descartável. Ela é matéria orgânica descartável. Ela é nada. Entendeu? Isso acontece na moral. É isso que eu estou dizendo. É moeda de troca. O tema do negócio é moeda de troca. Porque se você quiser estar num círculo filosófico, e as pessoas podem defender uma moral includente, mas na prática, ela não é nada includente. Você só dialoga com eles se você tiver a moeda deles, o valor deles, o valor de troca. Então, eu quero dizer que todas as pessoas, em todas as áreas do conhecimento, elas precisam ter o valor equivalente de troca. Como é uma coisa não tão abstrata, como eu estou referindo aqui, como moedas de países diferentes, tem as sutilezas outras, que são os contextos onde você desenvolve ali uma justificativa, uma argumentação, tem uma certa conversa. Agora, se você não tiver o papel, se você não tiver o diploma, se você não tiver os anos de estudo necessário, ou se você não falar a linguagem deles, se você não estiver no mesmo nível de valor que as pessoas que estão ali dialogando junto àquela vertente monetária, junto àquela moeda nacional, Ainda assim, você não vai conseguir comprar, ou dialogar, ou interagir, ou fazer trocas dentro daquele país, daquele país específico moral. E a moeda de troca é, ou você é um igual e fala a mesma língua, ou você é um igual e acredita, ou pelo menos tem a capacidade de dialogar na mesma sincronia, ou você é um país estrangeiro, e a sua moeda não vale. Como eu falei, você pode fazer trocas diferenciadas, você não precisa necessariamente ter moeda, você pode ter algum outro valor. Por exemplo, se você for um PHD em Química, você tem o valor arregado do PHD em Química, e você vai falar num simpósio de Filosofia, ou num simpósio de História. Você não é formado em História. Você não é formado em Geografia. Mas vá lá num simpósio, você não tem um PHD em Química. Você tem a moeda. É como se você estivesse bem vestido no país, como se você usasse ornamentos caros, se tivesse um carro, ou brincos, ou joias em volta de você, que são valores universais, que te dão valor. Então, por você ser um outro país, mas um país rico, nesse sentido, um cidadão rico de um outro país, adentrando um território. Então, a moeda que você tem é a sua própria aparência, digamos. É o seu próprio status. E por mais que você não saiba nada de Filosofia, nunca tenha lido um filósofo na vida, ou nunca tinha estudado História na vida, ou não saiba nada de Geografia, ou tenha esquecido, porque a gente tem uma base disso, mas enfim, tenha esquecido completamente. Se você for palestrar ali, você não vai ser desprezado. Mesmo que você fale tudo errado. Mesmo que uma pessoa que nunca estudou na vida pode ter o mesmo ou até um nível maior para debater nesse simpósio do que você, que não tem a mínima ideia do que está falando. Então, o status, o valor universal, que é o ouro, digamos, que não é a moeda nacional, que é a aparência, que é a moeda de troca, é o câmbio, que é a roupagem que você usa, ela define o seu valor. E não importa se você é um nada, se você estiver de terno, você tem valor. Nem que você seja analfabeto, se você tiver uma boa lábia, alguma coisa assim, se você tiver a aparência adequada de uma pessoa com status, você tem o valor. Você é o valor em si mesmo. E outras pessoas podem se esforçar muito, mas a moeda delas não vai ser aceita, porque elas não têm o valor diferenciado para fazer a troca. Elas não têm aquilo que corresponda com a troca do valor da moeda local. Ou seja, o que eu quero dizer é que, no fim das contas, as aparências contam muito. E no fim das contas, mesmo uma pessoa ignorante, mas com algum valor arregado de status, seja de outra formação, seja de posses materiais, aí no caso, posses materiais mesmo, ou posses de poder, de costa quente, ela é respeitada mais do que uma pessoa que não tem costa quente, mesmo que ela tenha muito mais caráter, muito mais dignidade. E essa pessoa pode ser mais ouvida e ter mais destaque, mesmo ela não tendo a mesma moeda, não conseguindo trocar junto aos mesmos valores, porque ela não tem os mesmos valores, ela tem valores outros. Então, tem esse esquema de a aparência geral é aquilo que é a moeda universal das trocas dos valores, que é esse câmbio bizarro que eu estou dizendo, esse câmbio de relações humanas, essa metáfora que eu estou utilizando para fazer essa leitura. Então, muitas vezes, mesmo você sendo da área, se você não tiver o papel, mesmo que você seja bom o suficiente na área, sendo autodidata, se você não tiver o papel, ou seja, o status, se você não tiver costa quente, se você não tiver uma formação, ou um brilho, ou dinheiro, ou reconhecimento, você é como se fosse um mendigo, você é como se fosse um excluído, você é como se fosse um... às vezes é mesmo um negro periférico. Olham de frente para você, olham torto para você, porque você não tem cabelo liso, porque você não tem olho azul, porque isso não é branco, entendeu? Mesma coisa com um sistema de... Por exemplo, você não fala... Se você está na campanha da filosofia e quer debater alguma coisa, isso é da minha área. Se você não leu, mas você é um bom argumentador, eles até aceitam um pouco, assim, porque é como se você tivesse um status. Você consegue provar o seu status através de... da sua fala, você tem que provar que você é você mesmo. Então, você tem que provar que você tem valor para usar essa como moeda de troca para você conseguir comprar mercadorias nesse tipo de ambiente. Comprar mercadorias é entrar em diálogo. Mas se você for muito excêntrico, ou se você desrespeitar as tradições dos valores locais, a sua moeda é desvalorizada e a sua troca não é efetivada e você não consegue consumir, no sentido de interagir com os outros ao redor. Isso eu usei um pouco o exemplo da filosofia, porque é um exemplo que eu tenho bastante experiência. De fato, qualquer tipo de acadêmico ou formado na academia, eles começam a refletir a... não só apenas refletir, mas a mimetizar e a reproduzir aquilo que eles aprendem, sejam quem forem. Se você não tiver a droga no diploma de doutorado ou de mestrando na... ou se você não estiver fazendo pesquisa e estudando, tudo aquilo que você fala de filosofia é desvalorizado. É como se fossem mil plásticos, um milhão de plásticos, sendo que a moeda deles é muito superior. Por que a moeda deles é superior? por causa do status arraigado. Ela é superior no sentido de teia social. Ela não é superior de maneira absoluta. Porque moeda é um modo abstrato e arbitrário de se valorar coisas. É uma... é um lastro de medida para que você consiga ter norte nas relações. Nas relações de valoração. Tanto de consumo direto, que seja, vou comprar algum alimento, vou comprar algum objeto, quanto no consumo de relações humanas e vou interagir com um outro. Isso é muito mais... é... maleável e flexível na interação humana. Não é que nem moeda mesmo, que nem eu estava falando com a metáfora do câmbio. Nas relações práticas humanas é um pouco mais tranquilo isso. Mas... não tanto. Depende da área, depende do lugar onde você está, depende do país onde você está e de com quem você está falando. Para você ser ou não aceito. Na maioria das vezes, se você não tiver já a ostentação das posses, ou seja, um diploma de alguma coisa, ou uma posse de alguma coisa, o reconhecimento ou grande abrangência social, você é excluído. Você é periferia, você é o equivalente a um negro, pobre, ex-filho de escravos na sociedade. Só que, no sentido moral. No sentido... de... poder de voz. No sentido de liberdade de voz, no sentido de ser ouvido. Isso acontece somado junto à própria condição de vida dos que são assim. De fato, empiricamente, falando pobres, negros e periféricos. Isso já é somado à condição deles. Que a aparência deles não é adequada, não tem o status adequado para ser considerado aceito. Mesmo eles formados, às vezes, eles são diminuídos, porque a moeda deles é desvalorada. Existencialmente desvalorada pelo preconceito vigente da... da elite dominante. Dos privilegiados. isso acontece com todas as pessoas. Comigo ou com brancos também. Mas, principalmente, com gente que já tem esse... esse... peso nas costas. Então, é muito mais difícil para uma pessoa que já tem esse estigma orgânico, digamos, sócio-histórico, ficar ainda pior. Agora, existe esse também em todas as áreas. É... como eu falei, é um câmbio das relações humanas. É uma troca de valores entre as relações humanas. então... todas as moedas são artificiais, todos os valores são artificiais, todos os cultos ao conhecimento são artificiais, mas eles regulam a nossa realidade. E a realidade é dos privilegiados, dos donos da verdade, dos donos do conhecimento, daqueles que têm o papel ou o valor, das moedas mais valoradas. E se você entrar num país onde a moeda é aquela, você é conduzido aí na casa de câmbio a aprender a cultura e seguir a cultura e utilizar a moeda. Utilizar a moeda é fazer exatamente o que todos os habitantes daquele país fazem. E é por isso que eu sempre digo, se você está numa área, você se comporta com uma área, você age e pensa com uma área, você tem consequências com uma área e a área se propaga. Por isso que áreas tendem a inovar menos do que deveriam. Tirando outras áreas que são mais maleáveis, mas de um modo ou de outro, sempre tem um percurso de acesso. Esse percurso de acesso é você conseguir através do seu trabalho, do seu sacrifício, se moldar para ser aceito na fronteira. E através do aceito na fronteira conseguir consumir e interagir com o país ao qual você adentra. Seja esse país um país mesmo, seja esse país um local de conhecimento, um local acadêmico, ou um local de trabalho, ou um local de classe média de consumo mesmo, falando de consumo mesmo. Então você tem que estar num ciclo de ricos, você tem que consumir como ricos e se comportar como ricos. Se você está num ciclo de político, você tem que ser um político, agir como um político e se comportar como um político. Senão você não é aceito, senão você vai acabar caindo em outra casta. Periférica ou não, pode ser uma casta privilegiada, diversa ali, porque você, por exemplo, pode ser, como eu falei, ter um status ou outro. Você não precisa estar necessariamente como político ou como rico, mas você pode estar como um acadêmico, ou você pode estar como um grande médico, ou como um grande advogado, ou como um grande filósofo, ou como uma pessoa normal que tem que ir na casa de câmbio estudar vários e vários anos para sequer adentrar o país das relações sociais. E essa é a moral da história. Adentrar o país das relações sociais é se fuder. E eu tive a vida inteira adentrando o país de várias relações sociais, só que eu dei bug em todas elas, então eu me ferrei porque eu neguei todas elas. E eu tentei ser diferente. Eu tento ser diferente. Agora, a resposta é, eu vou conseguir entrar no comércio e nas relações humanas sendo diferente? Não. Você só vai ser aceito se você for um igual. Se você falar a mesma língua, se você falar a mesma sincronia, em tese, algumas pessoas te aceitam. Agora, eu falo do sistema, o sistema não te aceita. Uma pessoa aqui, uma pessoa ali, é tudo bem. O sistema não. Você não pode representar o sistema. O sistema, ele não te... Você é um bug. Você é uma anomalia no sistema. Você é aquele que está utilizando um cartão de crédito fraudado para consumir no país deles. Então, você é uma fraude. Enquanto você não usar a mesma moeda e fazer os mesmos jogos financeiros, os jogos de valores, você é uma fraude. Automaticamente. E até mesmo um ladrão. Ou mesmo alguma coisa do gênero. De um modo ou de outro, você pode ser um imigrante legal também e ser deportado porque você não pertence àquele lugar. E eu já vi isso acontecer na academia. Várias vezes. Constantemente. E isso é mais ou menos essa ideia. É a metáfora que eu fiz usando o câmbio. Câmbio e moeda porque encaixa. E é uma metáfora divertida. Mas era mais ou menos isso. Até mais pessoas brigando no vídeo em quem ouviu. E até um próximo OCP. Falou. E até um próximo OCP. E é um próximo OCP. E é um próximo OCP. Obrigado.